Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, vim aqui toda maquiada, gente. E micropigmentada, olha ela! Pichão, a gente saiu aí, ó. O pai aqui não fechou a porta. Então, meus amores, vim aqui, gente, ó. Com esse meu colorzinho, gente, que a loja CK Multimarcas me deu de presente. Com o brincozinho da loja CK Multimarcas, gente, maravilhoso. Pra contar a vocês, gente, que hoje sim é o aniversário de um homem, gente. Que realmente é o homem da minha vida, gente. Nossa, eu demorei muito pra falar pra vocês isso. Mas, sim, gente, hoje é aniversário de meu irmão. Acharam que eu tava namorando, né? Rapaz, olha, gente, eu tentei fazer um delineado. Esse daqui saiu cagado. Volta, Júlia! Esse daqui saiu bom e esse daqui saiu cagado. Tá vendo, gente? Mas eu vou assim mesmo, não tem problema, não. O caso é, como eu disse a vocês, é que a gente tem que sempre praticar. E não ficar com medo de errar, né? Oito minutos, gente, pro Uber de minha mãe vir. E deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez, gente. Pra mostrar pra vocês, olha. Aqui, gente, tem as empadias? Eu acho que é empadia, gente. Ou é empanada, eu não sei. Mas aqui tem esse e tem esses dois aqui, ó. São esses dois, gente, que tem aqui. Tá vendo? Que a gente fez aqui em casa. E agora, gente, eu já tô indo. Depois que eu deixar minha mãe dentro do Uber, a gente vai pegar o voo. Tá dando sete minutos aqui agora. Eu não vi a gata saindo, não. Pera aí, gente. A gata aqui, deitada! Ó, coitadinha. Ó como a bichinha tá, gente, ó. Ô, Jesus, vem ver, mãe, como ela tá. Vem ver como é que ela tá. Aqui. Ia ganhar presente de graça, vamos? Porque a Julia que disse que a gata saiu. Oi, Rai, tudo bom? Julia disse que a gata saiu. E a gente disse que a gata saiu, ué. Mas, gente, é... Vou lá buscar o bolo de meu irmão, gente. Vou ver um pouco de água, mãe, ó. Tem isso aí, me deu uns minutos. A moça já fez. E eu disse, gente, que eu ia buscar há quatro horas. Só que não deu, gente. A gente tava na correria aqui, ó. E esse vai ser o bolo, gente, ó. Que lindo. Minha prima, gente, ela tá aqui. Ó, pra vir trazer. Não sei nem porque ela tá com máscara agora, mas tudo bem. Ela veio aqui pra trazer, gente. É, pra trazer não. Ela tá passando um tempo aqui com a gente e ela vai me ajudar a trazer. Por quê, gente? Ela morava no interior. E todos os bolos do interior você trazia com o quê? De moto. Então, gente, se ela trazia bolo de moto da confeiteira. Liga a luz, Gíria. Se ela trouxe o bolo de moto da confeiteira até a casa dela no interior. E vocês sabem como é o interior cheio de buraco, né, nega? Com certeza ela vai me ajudar muito a trazer o bolo de meu irmão no Uber, né, nega? Mas, gente, lembrando que a gente não vai comemorar porque aconteceram várias outras coisas. Tipo, eu e ela, a gente vai ficar no quarto, tá bom? Porque a gente não tá se tomando clima de comemorar. Mas como é o aniversário de meu irmão e como ano passado eu gravei, esse ano jamais, né, eu deixaria de gravar. Ainda mais agora toda pigmentada. Ó, toda cheia de make, pan. É claro, né, gente, que eu vou gravar lá um pouco pra vocês de como é que tá. Não sei como é que tá, gente, passei o dia todo aqui em casa. Como vocês viram aí o preparativo do aniversário dele, eu fui lá ontem. Que aí eu avei cola, eu avei cadeira, ajeitei mesa e tal, assim. Mas hoje eu ainda não fui lá, então não sei como é que tá. Bora lá, deixando muito like, compartilhando o nosso vídeo e vem com a Rei. Tia, meus amores, tá tudo escuro aí, né, pra você. Mas chegamos, gente, minha prima tá aqui com o bolo. E eu tô aqui com os doces e os salgados, gente. Meu irmão nem sabia que ia ter mais doces, salgados e mais boas, mas tudo bem. Ai, vem aqui. Você consegue tirar uma mão daí e tirar minha máscara? Eita. Ó, ó pra aqui, gente, coitada da bichinha. Fiz ela, gente, ir pra lá pro fim do mundo, não foi, nega? Rapaz, lugar deserto, viu, gente? Deserto e distante. Mas bora lá. Bora lá. Renan! Cadê Renan? Cadê Renan? Deixa eu ver aí. Tem Pandora, não, moça. Espera aí. Renan! Porra, velho, demora aqui, caralho. Bom, eu disse o quê? Eu falei que ela ia estressar. Porra, velho. É sério? Porra, sinceramente. E vai ser acabada agora. Eu não sei não, eu vou amigar com ela. Vem, Aninho, vem, é pra cá. Eu sabia. Entenda, Renata, você fez eu gastar dinheiro e aí teu povo, não foi? Então, retalho. Entenda, amor, o pequeno é meu. Pensa eu gastar meu dinheiro. Pega aí, vai, pega na mão dela que tá pesado. Porra, velho. Que filho. Eu sabia, eu sabia. Oi? Eu não sei, quem tá pesado? Eu sabia, eu sabia, é pra cá. Anos de vida, chegou a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra Renan Pelo seu aniversário que deu rendente Saúde, paz e cruzados de bom homem Parabéns pra Renan, parabéns pra Renan Pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A de o Renan, Renan É carnaval, é picareta A chuva cai Vira, vira, vira... Vira, vira... Então, meus amores, chegamos, gente Tô acabadinho, viu? Deixa eu limpar aqui essa lente Gente, eu sou tão acabada, mas É Foi uma festa bem simples, como vocês viram, né? Algo bem delicado mesmo, gente Teve a surpresinha que ele amou Teve também, gente, o presente dele Que não deu pra mostrar ali na hora Porque tava muito zoado, tava rolando um som Mas eu presenteei ele, gente Com um look maravilhoso da loja Ed Griffiths, gente Sim, meu irmão ganhou um look maravilhoso da Ed Griffiths Outro dia eu vou lá e vou mostrar pra vocês o look completo Mas eu já mostrei em um vídeo No dia que ele ganhou, que o moço da Ed Griffiths mandou pra ele Eu mostrei no vídeo E foi um look perfeito, gente Ele amou, amou demais E disse que depois vai tirar altas fotinhas Mas agora, gente, a gente chegou A gente fez as marmitas aqui Só que a gente não vai comer Péu, mas eu não vou comer agora A única coisa que eu vou fazer agora Eu vou tirar esse reboco Eu fiquei lá brincando, gente, na festa Que eu fiz um gato que mia E um gato que grita, ó Tá vendo? Fui tentar fazer delineada Aí eu fiz um gato que mia E um gato que grita Vai entender Olha, gente Mostra pra vocês Minha mãe tava doida por essa foto aqui, ó Doida por essa foto Ó De bem, irmão Aí minha cunhada imprimiu, gente Ela foi E pegou já pra ela De hoje que ela tava querendo, gente Me pedindo pra imprimir, pra imprimir Pra imprimir essa foto Só que uma coisa e outra Não deu pra imprimir de jeito nenhum E aí Acabou, né Que eu não imprimi Mas, gente Deixa eu mostrar pra vocês O de cima é desse menino, né É Deixa eu mostrar pra vocês O que trouxe, gente Eu Claro, né Aproveitei que eu tava lá dentro Bafei alguns salgados E aí Vou mostrar pra vocês Aqui é o quê? Aqui é bom Tá vendo? Bom Eu trouxe bastante bom, gente Porque aqui também tem visita aqui em casa, né Aqui são os salgados que eu peguei Não, esse daí não Esse daí não, Julia Aqui é mais bolo A gente nem gostava de bolo, né E mais bolo Olha lá Qual a marmita de Julia? Não, não tá lá, não Esse aí é desse, hein Ah Dois a cada não Já que eu falei Não, é que eu pode Não 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 Não, esse aqui não é seu não Que é boa, Julia Peraí que eu vou botar no prato A ver E aqui, gente É a mais boa Que eu peguei Minha cunhada nem sabe Que eu bafei a vasilha dela Mas eu trouxe pra gente também Ó Trouxe o bolo E trouxe as raspas do bolo E trouxe também É Vamos ver, meu Deus do céu Pastel Ó Aqui eu trouxe o bolo E pastel, gente Deixa eu pegar um prato E volta pra você E é isso, gente Bora lá Que eu ainda tenho que tirar Foca Eu tenho que tirar esse reboco, gente Pra dormir Mas ficou bonito, não foi? Não ficou, mãe? É uma coisa bonita? Foi Diferente, né, Mim? Tô Ficou bem legal Eu tirei altas fotos A gente dando aniversário De meu irmão Mas é isso, gente Viu? Deixa eu ir aqui Tchau